Música É isso que eu preciso de vocês, o que eu preciso de vocês? Não sei, alguma coisa eu preciso Nunca deixe alguém dizer que tu não consegue, diga tu mesmo, eu não consigo Levantem essa cabeça, a humilhação é logo ali Porque dias ruins constroem dias piores Lutem como nunca, perca como sempre e não desistam Porque é errando que se aprende a errar Porque depois do sacrifício é que vem a derrota Errar ontem, aprender hoje e rachar de novo amanhã Nunca é tarde pra parar de sonhar Porque primeiro eles riem dos seus sonhos Depois eles riem do seu fracasso E não esqueçam de uma coisa Tu é muito mais fraco do que tu pensas E perde o meu coração Vem, Flamengo Não toque o Flamengo, não, não, não Flamengo 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 A CIDADE NO BRASIL